Que dumping, hein, pessoal? O Bitcoin aqui caiu cerca de 19% num curto espaço de tempo. A gente vai dar uma olhada aqui no vídeo de hoje, o que a gente pode esperar aqui do Bitcoin após essa queda brutal. É, pessoal, vamos dar uma olhada aqui que esse mercado aqui não é para qualquer um, tá? Isso aqui realmente acontece. Para quem está no mercado há bastante tempo, pessoal, eu vi esse dumping em tempo real ontem aqui, tá? Eu fechei a posição nos 52.700, estava com o long lá aberto e acabei pegando ali numa retração do Bitcoin, fechei, fui botando o stop para cima, né? Eu trouxe o stop e fechou ali, estava até assim preocupado, já que eu fechei num momento bom, o Bitcoin poderia buscar em região 53.700, que era até meu alvo, né? Mas como eu fui subindo o stop, porque, pessoal, a gente está bem esticado com o preço, né? Eu já comentei para vocês muito sobre isso, tá? Então, essa correção poderia vir a qualquer momento, pessoal, só que eu não imaginava a correção, assim, uma porrada, né? Como foi que aconteceu ontem, tá? Então, o Bitcoin caiu aqui para casa dos 42.900, né? Isso aqui é um efeito cascata, né, pessoal? Basicamente, começa a liquidar o pessoal, vai fechando posição, fechando, fechando, fechando. Chega um ponto ali que gera um efeito dominó mesmo. E o Bitcoin vai caindo aqui, ó, cai de forma muito forte mesmo, tá? Então, pessoal, o que acontece, né? Eu falei para vocês nos últimos vídeos sobre isso, cautela, pessoal. O Bitcoin está bem esticado com o preço, tá? Não estou gostando muito do volume, né? Então, a gente teve essa correção, tá? Aqui agora. Eu fiquei de olho aqui, pessoal, onde eu comprei mais Bitcoin foi na região dos 45.200, tá? Que eu comentei para vocês no grupo do Telegram, inclusive. Participe do grupo do Telegram. Aliás, eu comentei uma hora antes do dump e falei para vocês, pessoal, eu ficaria esperto com as altcoins. Lembre-se que o lucro bom é no bolso, tá? Eu comentei isso aqui, acho que foi menos até de uma hora desse dump, pessoal. Então, postei aqui no canal de alertas porque, pessoal, as coisas não estavam parecendo muito boas para mim. A dominância do Bitcoin estava querendo reverter. A gente estava esticado já com preço bastante, né? O volume não estava, assim, me agradando muito. A gente vê que vai perdendo força, né, o movimento. Então, em qualquer momento, a gente poderia ter correção como essa. Eu não imaginava que ia ser uma correção, assim, desse, com essa força, tá? Mas já estava, assim, de olho aqui e poder comprar Bitcoin mais abaixo. Eu botei ordens aqui na região dos 45.200, tá? Então, eu pegou essa região aqui dos 45.200, pegou um pouco também dos 44, pessoal. Onde eu acumulei mais aqui, tá? Foi a região dos 45.200. E até o momento aqui eu estou, assim, apreensivo que o Bitcoin pode pegar regiões mais abaixo, tá, pessoal? O que eu quero dizer com isso aqui, tá? Bom, essa média de 50 dias exponencial, ela é muito importante, né? Eu já comentei para vocês, porque acompanha essas médias aqui, ó. Média de 8, 21 dias exponencial e 50. Eu acho muito importante essas médias, pessoal, tá? Se a gente olhar aqui, ó, na história do Bitcoin, né? Eu já mostrei para vocês em outros vídeos sobre isso, tá? Desculpa o computador, porque é travado aqui, que está realmente difícil. O computador é backup aqui, pessoal. Não é muito bom. Então, aqui, essas médias aqui a gente pode ver, ó. Média de 50, um suporte muito bom para o Bitcoin, tá? Quando a gente perdeu essa média, fechou o candle abaixo dela, daí veio a desgraça toda, né, pessoal? A gente teve essa correção toda aqui, né, do preço. E se a gente mudar, inclusive, aqui, ó, a média de 8, 21, por que que é importante, ó, pessoal? Vou mudar para o gráfico semanal aqui, ó. As mesmas médias que eu estou usando aqui, ó, mesmas médias, né? Se a gente olhar essas médias aqui, ó, média de 8, ó, média de 21, aqui, ó. A média de 21 semanas é uma média muito, muito importante mesmo. Inclusive, a gente teve suporte aqui agora do Bitcoin, ó. O Bitcoin foi buscar exatamente, né, ele foi buscar aqui a média de 21 semanas. Estava aqui na região dos 43 mil dólares, né? Então, o Bitcoin foi pegar aqui essa região, tá? A gente está aqui agora, nesse momento, acima na média de 8 semanas ainda, tá? Então, isso aqui é positivo, por enquanto, para o Bitcoin. Essa média está aqui nos 45 mil e 700, né? Então, a gente está bem aqui ainda para o Bitcoin, apesar desse dump todo, tá, pessoal? Mas é o seguinte, vamos voltar aqui para o gráfico diário. Eu quero mostrar para vocês o que eu estou aqui de olho, pessoal. E esse movimento aqui não me assusta, tá? Para mim, a gente não tem nada perdido. A gente perdeu, obviamente, a região lá dos 51 mil dólares, tá? Eu queria... Pessoal, eu queria fazer para vocês uma live ontem, na verdade. Só que com esse computador, do jeito que está aqui, eu não estou me animando muito, tá? Eu quero esperar o meu computador novo chegar aqui, para eu poder voltar a fazer as lives aqui. Eu quero... Tenho vários planos para o canal. Infelizmente, o computador deu problema. Bem, bem chato mesmo, tá? Então, a gente perdeu a região de retração Fibonacci que eu comentei para vocês, né, pessoal? A região dos 51 mil dólares. Mas, para mim, isso aqui, pessoal, não me assusta, não me assusta, tá? Eu vou mostrar para vocês qual o nível que eu estou de olho aqui agora. Então, a gente perdeu... A gente perdeu essa região aqui, né? A região dos 51 mil dólares. Foi quase buscar a região de 382 aqui, ó. A região dos 42 mil. Pegou 42 mil e 900 aqui, né? Então, essa região está nos 42 mil e 300. Mas o que eu estou de olho, pessoal, para a gente poder aqui se manter, ó... Com o Bitcoin seguro aqui para poder ter uma... Voltar a buscar uma nova massa histórica. Eu vou olhar aqui primeiro essa retração Fibonacci aqui, pessoal. Desse fundo, ó... Até esse topo aqui. A gente pode ver, ó... Quais são os níveis importantes para o Bitcoin, tá? Para mim, aqui, o nível mais importante a gente conseguir ficar acima, pessoal, é essa região aqui dos 38 mil... 38 mil e 400 dólares, tá, pessoal? Então, até aqui... A gente ficando aqui nesse nível, 38 mil e 400 dólares, eu vou estar, né... Bullish com o Bitcoin, tá, pessoal? A gente pode ter correção mais aqui agora, tá? Vai depender muito do que vai acontecer no mercado aqui. Vou atualizar vocês à medida do possível. A gente vai entrar no gráfico de uma hora aqui para dar uma olhada também, tá? Mas... Para mim, a gente pode ter mais correção. Mas a região que eu estou ali mais de olho aqui para poder acumular mais, pessoal, de forma mais garantida que a gente pode pegar aqui, ó... De fato mesmo, é essa região aqui. Vamos botar de novo aqui. Essa região aqui dos 42 mil dólares, tá? Pode ser uma região muito boa mesmo, tá bom? É a região que eu estou mais de olho. Só que aí eu estaria Bullish com o Bitcoin aqui, ainda apostando em uma alta, até a região ali dos 38 mil e 400, tá? Eu estava olhando antes a região dos 37, mas eu vou começar mais a ficar aqui atento na região dos 38 mil e 400. A gente perdendo essa região dos 38 mil e 400, que é essa retração Fibonacci que eu mostrei para vocês, daí, pessoal, a coisa pode começar a ficar feia para o Bitcoin, tá? Daí eu posso cogitar aqui, até, inclusive, fechar aqui, né? Dar tchau e esperar aqui, porque a coisa pode ficar bem feia, a gente poder aqui, inclusive, romper a região lá dos 30 mil dólares, tá? Perder o suporte dos 30 mil dólares, tá? Mas por enquanto, pessoal, até o Bitcoin acima dos 38 mil e 400, eu vou estar aqui Bullish, tá? Então, pessoal, vamos olhar aqui o gráfico de uma hora, né? O que aconteceu ontem, né, pessoal? Vamos dar uma olhada aqui também. O Bitcoin teve aqui, né, ontem aqui, 24 horas, estou olhando aqui no site da Bybit, aqui a gente teve, ó, nas últimas 24 horas, se eu mudar aqui, foram aqui, praticamente, pessoal, o total de liquidações do mercado aqui, ó, foram 3.4 bilhões de dólares em liquidação, tá? Então, realmente, incrível a quantidade de liquidação que a gente teve aqui. Esse site aqui da Bybit, você pode ver liquidação por ativo aqui, no caso, né? Aqui, o Bitcoin foi 1.4 bilhões de dólares, né? Então, muito aqui liquidado em altcoins também, tá bom? Então, comentei para vocês também ontem, pessoal, estava preocupado com as altcoins aqui, porque é como funciona. As baleias aqui vão atrás de liquidação, de liquidez, né, pessoal? Então, quando a gente fala acumulação do Bitcoin, muito vem dessa questão aí, né, pessoal? As baleias são, às vezes, as próprias instituições, né? Elas estão lá querendo pegar a liquidez do mercado, jogam o preço para baixo mesmo. Isso acontece aqui, 3.4 bilhões de liquidação, tá? Isso aqui foi para onde esse dinheiro, né, pessoal? Foi para as instituições, né? Então, sabe quem que está acumulando Bitcoin aí, né? Então, pessoal, aqui também muitas pessoas pensam, né, que o mercado de cripto vai ser assim, né? O mercado de cripto vai ser aqui. A gente vai realmente o Bitcoin, eu achei esse tweet aqui também, né? E a gente vai chegar lá nos 200 mil dólares, 100 mil dólares, de forma fácil. O mercado vai ser assim, pessoal. Altos e baixos aqui, não tem jeito mesmo, tá? Se você quer estar nesse mercado aqui, né? Realmente tem que estar preparado e tentar comprar aqui em regiões de suporte importantes. Então, o que eu faço aqui, pessoal? É procurar regiões de suporte para poder fazer meu dólar cost average aqui, comprar Bitcoin. Procuro melhores regiões de suporte, tá? Para poder botar ordem de compra. É isso que eu faço aqui, tá, pessoal? A gente também teve esse FUD aqui da Coinbase. Isso aqui aconteceu há algumas horas, né? Isso aqui uma hora antes de ter esse dump, né? E saiu aqui essa notícia aqui que a Secia, né? A SC lá dos Estados Unidos, lá, tá querendo processar a Coinbase, né? Pela questão do empréstimo que eles estão fazendo lá, o produto de empréstimo deles lá. Isso aqui gerou FUD no mercado e logo depois disso aqui a gente teve todo esse dump, né, pessoal? Então, aqui agora, pessoal, vamos olhar o gráfico de uma hora para dar uma olhadinha que a gente pode esperar aqui, né? E eu estou de olho aqui agora é o seguinte, ó, pessoal. A gente tem aqui essa LTA, certo? A gente tem que conseguir romper, na minha opinião, para a gente poder voltar aqui e ter esperanças, ó. Romper essa região dos 47.400, tá? Isso aí é muito bom. Até porque, pessoal, isso aqui é um fundo importante também, ó. Esse fundo aqui da região dos 46, aqui dos 46, no caso, né? Dos 46.800. Eu ficaria de olho a gente rompendo aqui essa região dos 47.700, que é esse topo aqui, né, junto com essa LTB aqui. Para a gente poder começar a ficar mais otimista com o Bitcoin. Por enquanto, pessoal, eu estou aqui um pouco bearish, para dizer para vocês, sinceramente, tá? Porque essa queda foi muito forte mesmo, tá? A gente pode ser só um sinal de ignição para ativar mais quedas, tá bom? Então, essa aqui é a primeira questão que eu estou vendo. Também vou mudar para o gráfico diário, pessoal, aqui também, ó. Essa região aqui é muito importante. Fiquem de olho também, ó. Bom, a gente tem essa linha aqui desse cone, que eu já mostrei para vocês também nos meus vídeos, né? Mas acompanhem também, por exemplo, essa aqui é uma LTB importante também, de ficar atento, ó. Inclusive, olhando aquele topo ali, ó. O topo da... O que a gente está vendo aqui agora do... Esses topos que a gente fez aqui, mais esse topo aqui também, ó. Então, acompanhem essa... Essa... Essa LTB aqui. Então, a gente poderia buscar aqui, por exemplo, pessoal, a região dos 37.000 dólares, tá? Eu acho que vai ser um pouquinho difícil, tá? Eu ficaria de olho na região dos 38.000 dólares mesmo. Não é garantido que o Bitcoin pegar, tá? Então, para esse mês aqui, a região que eu estou mais de olho para poder acumular Bitcoin é essa região dos 42, tá, pessoal? A gente perdendo os 42.000, eu ainda vou ter esperança se a gente ficar acima dos 38.000, tá? Mas se perdendo os 38.000 dólares aqui, a coisa pode ficar feia para o Bitcoin, tá? Mas eu estou aqui bastante bullying, pessoal. Muita coisa boa acontecendo aí no mercado, tá? Com El Salvador. Infelizmente, isso aí ainda aconteceu bem no dia que El Salvador aí botou como Bitcoin, como a moeda oficial lá do país. Então, as baleias aí, né, as pessoas aproveitaram o momento de euforia no mercado para fazer esse dump, né? É como acontece, pessoal. Esse aqui é um exemplo clássico de pump and dump, né? Todo mundo querendo fazer pump, Bitcoin, qualquer ativo, vem a porrada para baixo, pessoal. Alguém vai pegar e tirar lucro, né? Assim como funciona. Então, pessoal, fiquem de olho aí nessas médias, tá? Deixa eu até ver a média aqui, essas médias aqui agora no gráfico semanal. Vou dar uma olhadinha aqui agora sobre isso também, que eu acabei não mostrando para vocês. Então, aqui, vou puxar a média errada. Essa média aqui, ó. Vamos ver aqui, dá uma olhada aqui. A média de 21 dias está aqui e a média de 50 dias semanal, pessoal, que é um suporte muito bom também para o Bitcoin, está aqui na região dos 37 mil dólares, tá? E provavelmente ela vai subir mais, tá bom? Então, eu ficaria de olho, bastante de olho na região dos 38 mil e 400 que eu falei para vocês. Então, quem está pensando em acumular Bitcoin aí, aconselho botar ordens, tá? Então, bota ordens ali. Eu tenho mais capital, vou botar nessa região dos 38 mil e 400 também, né? Então, na região dos 42 mil e 500 dólares e também a região ali dos 108 mil e 400. Vamos ver se pega, pessoal, porque eu estou bullish aqui com Bitcoin, tá? Agora aqui no médio prazo. E mantenho aqui, por enquanto, a minha previsão aqui de poder chegar com Bitcoin, pelo menos aos 100 mil dólares até o final do ano, tá? E, se possível, nesse bull market a gente chegar até os 200 mil dólares que eu comentei para vocês aí no vídeo anterior, tá? Tá bom, pessoal? Eu vou atualizando vocês aqui no grupo do Telegram e também aqui no grupo de canal de alertas. Participem para vocês não perderem nenhuma novidade sobre o preço do Bitcoin, tá bom, pessoal? Desejo vocês aí muita força, né? Vamos lá que o Bitcoin, com certeza, por enquanto, pessoal, eu estou aqui bullish, confiando no Bitcoin. Isso aqui é um dump que aconteceu várias vezes e vai acontecer de novo, né? Ao longo da história aí, né? Do Bitcoin. A gente tem que estar preparado para isso, beleza? Então, é isso. Um abraço. E aí E aí E aí E aí